O calor está intenso a cada ano. Entra essa estação e ele continua forte. Dizem que é culpa do aquecimento global, mas eu não acredito que seja só isso. Acho que o mundo vem esquentando cada vez mais por conta de corpos ardentes, soltos pela cidade. Pessoas carentes e desencontradas que liberam seu calor. Vontade de ser limpa numa cidade imunda. Sabe o que é que mais me acalma? É quando eu estou bem no fundo, bem no fundo do mar. No silêncio do mar. Isso me acalma. Sou de uma cor entre o azul, o verde, o cinza, o amarelo e o vermelho. Vou me camuflando por entre as portas coloridas das casas de Salvador. Ninguém pisa em mim. Acho que gostam do meu sorriso e do meu olhar ingênuo. Eu amo, vez ou outra, ou quase sempre. Entro nas casas. Como um pão, bebo água. E se me dão mais tempo, eu procuro pela minha mãe. Ela não está nos porta-retratos. Eu guardo a saudade e a vontade de receber um abraço. Eu senti... Senti uma dor entre os peitos. Achei que era tristeza, mas... O Zezinho, que é o garoto mais velho da turma, da turma lá da rua. Me disse... É fome. A casa era preenchida de muitas coisas. A vida tinha muitas sensações. Quase todas pareciam não ter sentido, pois não foram explicadas na época devida. Mas tinham. Eu tento redesenhar a sua casa. Eu uso um lápis fino para não interferir nos seus sentimentos. Mas quanto mais fino, mais profundo. Que fere dentro do peito e sangra. Sangue como cor. Só que dessa vez sem alegria. Cor de tristeza. Como um esboço de saudade. Eu sou uma palavra, uma matéria em forma de frase. Ao mesmo tempo muda. Eu mudo. No início eu queria mudar o mundo. Nada aconteceu. Eu ia ter medo, mas... Eu perdi o direito de ter medo. Na minha casa foram caindo paredes. Pessoas iam embora. E as paredes caíam. Minha mãe foi embora quando caiu a última parede. O teto caiu. Ao relento do sertão, Achei melhor morar embaixo do céu de Salvador. E levei comigo a última porta que ainda estava de pé. Achei melhor não fechá-la. Nunca acredito na palavra simples. Nada é simples. Se a vida fosse simples, a gente não nascia chorando. Olho nos olhos enquanto ando pelas ruas. Percebo estranhos buscando em mim uma referência que não existe. Não somos iguais. Deus se enganou. Não me compare. Não me faça de compadre. Não há padre. Sou incrédula. Só quero a liberdade. Poder ser quem eu sou. Simples. Sem referências ou comparações. Para a liberdade ou comparações. Antes de experimentar. Todo mundo se faz alguma coisa. Porque ainda não foi.